Vamos fazer uma breve oração, queridos? Peça para o Senhor, Deus me ajude a praticar o que eu ouvi. Porque não adianta, irmãos, sermos ouvintes esquecidos. O que você ouve, você pratica, você casa na rocha. Deus te ensinou. Expulse o medo da sua vida. Expulse a doença da sua vida. Expulse a depressão da sua vida. Expulse a tristeza da sua vida. Expulse a falta de dinheiro da sua vida. Expulse os vícios na sua casa. Expulse tudo aquilo que é do inimigo. Senhor, eu me cubro com o teu sangue agora. Eu me sujeito a ti. Me revista o teu espírito e fé. E agora eu vou falar a tua palavra. E ela vai para cima dessa situação. Como a pedra foi para cima de Golias, não foi? Essa palavra vai como uma pedra em cima desse demônio. E ele vai fugir de você. Você tem a resposta. Você tem o poder, você tem a presença, você tem a promessa de Deus. Pare de ter medo das trevas. Você é luz. Já viu a luz ter medo das trevas? Não tenha medo, não. Porque você pode estar em um quarto bem escuro. Mas você é a luz do mundo. A luz de Deus está em você. Pai, em nome de Jesus. Nós ouvimos um pouco da tua palavra nesta noite. E descobrimos, Pai, que a solução está na fé. A solução está no bom combate da fé. Pai, o Senhor tem nos dado armas espirituais. O Senhor tem nos dado condição para mudar a situação. Nós somos aqueles que decidem. Nós somos aqueles que podem mudar o quadro, Pai. Embaixo do sangue de Jesus agora eu expulso toda a obra do diabo, Senhor, nessa vida. Seja emocional, espiritual, sexual, familiar. Não sei aonde o inimigo está agindo. Eu digo, em nome de Jesus, saia. Saia de todas as áreas da vida dessa pessoa. Onde está chegando a minha voz agora? Eu digo, haja luz. Haja santidade. Haja libertação. Haja cura. Haja prosperidade. Haja alegria. Haja fruto do Espírito Santo. Que essa pessoa agora seja cheia do Espírito Santo, Pai. Da cabeça aos pés, agora que o teu fogo queima toda a enfermidade. Toda a macumba, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a depressão, meu Pai. Todo o mal que houver em nós, eu digo, saia agora e não fica. Sai e não fica nada. Pai, essa pessoa sai daqui curada, livre, restaurada, abençoada. Cheia de fé, meu Deus. Cheia de paz. Ela sai daqui fortalecida. Porque o Senhor escolheu ela para ela vencer. O Senhor escolheu ela como arma de guerra, meu Pai. O Senhor escolheu essa pessoa para ser boca de Deus. Profecia de Deus aqui nessa terra. Pai, abre a nossa boca. Que nós sejamos em silêncio, Pai. Que nós sejamos omissos, negligentes, passivos. Mas que venhamos a usar as armas do Espírito, as armas da luz. E irmos contra este gigante, Pai. E irmos contra este mal que está afrontando esta casa, esta família, estas finanças, esta saúde. Esta doença que teima em ficar, Pai. Este desemprego, este vício que teima em ficar nesta casa. Esta depressão que não sai. Esta tristeza, este medo que não sai. Estas trevas do vício nesta casa. Pai, nós vamos nos revoltar agora. E nós vamos contra este mal no nome do Senhor Jesus. Nós dizemos, sai agora. De todas as áreas. Aonde estiver trevas, eu digo, haja luz. Aonde houver cadeias, eu quebro. Correntes, prisões. Amarras agora, solta em nome de Jesus. Retroceda. A tua palavra de Senhor nisto, eu sei que o Senhor está comigo. Porque os inimigos retrocedem quando nós oramos a Ti. Pai, o Senhor é conosco nessa peleja. A batalha é Tua, Senhor. E o Senhor opera através da igreja. Levanta aqui um povo forte. Um povo de fé. Um povo de amor, de alegria, de fruto, de sabedoria. Um povo que te ama, que busca a Tua palavra. Que medita na Sua palavra. Um povo que olha por enfermos, que expulsa demônios. Um povo corajoso. Um povo, meu Deus, que tem condição para Te buscar cada dia mais. Ajuda-se, meu irmão, essa minha irmã, a agir indiferente a partir de hoje. Que seja um marco em nossa vida, Pai. Que hoje seja um divisor de águas. Hoje seja o começo do resto de nossas vidas. Até hoje estivemos em silêncio. Até hoje estivemos passivos. Até hoje estivemos calados. Mas hoje nós nos levantamos para guerrear. Hoje nós nos levantamos para desfazer e destruir as obras do mal. O que o Senhor conta é conosco, Pai. Levanta aqui um povo de fé, um povo corajoso, um povo frutífero. Um povo que sabe que tem o Senhor com eles. Que o Senhor conta com a nossa profecia para abrir o mar vermelho. Em nome de Jesus, confirma a nossa fé. Confirma a nossa oração para a Tua glória, Pai. Eu sei que vai haver testemunho. Porque o mal já saiu, Pai. Em nome de Jesus, já destruímos e desfazemos. Em nome de Jesus, amém? Amém.